Gente, o negócio é o seguinte, os colégios mandaram chamar as mães para receber a cesta, faz vergonha, faz vergonha uma cesta dessas aqui do prefeito de Itapagé. Está aqui, ó, quatro molhos de cheiro verde, isso não é uma vergonha não, para o prefeito fazer isso com a pobreza, está aqui, ó, uma lata de doce, aqui, três pedaços de batata, isso não é vergonha para o prefeito deixe não, rapaz, será que ele está realmente na cara de querer se eleger ainda não? Isso aqui não é que o prefeito faça não, mano, está aqui, ó, um pedaço de gerimundo, está aqui, uma rapadura, meia banda de rapadura, isso é negação, isso aqui, ó, isso aqui, gente, é a cesta do prefeito de Itapagé. É que o homem deixa que se eleger ainda, dando uma porquê dessa aqui, isso aqui não é cesta, isso aqui é uma porcaria, não é que ele está errando a cara dele, não? Ninguém não é porco, não, ninguém está passando fome para receber as porquê dessa aqui, não, isso aqui não mata fome de ninguém, não, porquê que ele leva para a cara dele como a família dele? Ninguém não é porco, não, mano.